Não adianta resistir, sou monstra. Meus superpoderes vão acabar com você. Criançada, vamos? Tá na mesa. Tá fugindo, hein? Fiz o arroz que você gosta. Pra acompanhar as suas receitas e as aventuras dos seus filhos, prefira Pileco Nobre, um arroz cultivado com sementes nobres e rigorosamente selecionado. Come tudo, hein? Você também, viu, mocinha? Tô feito. Pileco Nobre, pioneiro em grãos nobres. Tchau, tchau.